Ah, mas é arroz negro, não sei o que. Vá lá. Mas assim, capa é pra comer cevada, cevadinha, centeio, painço, etc. Que são formas de carboidrato mais que cachai. Ok? Então o grande perigo, a boca do crocodilo do pita é o... No ponto de vista ocidental, no ponto de vista indiano, nós comemos muita pimenta. Mas a gente no ocidente não vai ter esse grau de pimenta. Um consumo normal de ácido já é excessivo pro pita. Ok? Principalmente um pita morando no Rio de Janeiro e coisas do gênero. Ok? Muito cuidado com o ácido pro pita. Muito cuidado com o salgado de manhã pro pita. Fazer jejum de salgado e de ácido pro pita é excelente. Pro capa não seria melhor o amargo ou o adstringente? Ótima pergunta. Então assim, do ponto de vista teórico, o amargo é vaio e a caixa. O adstringente é vaio e pretivir. E se a gente fosse pensar só desse forma, tudo bem. O problema é que você não consegue se alimentar de amargo. O amargo é desalimentação. O amargo não tem nada ali, digamos assim, nutritivo. Então em relação ao pretivir do madura, o pretivir que é com jala no madura. O pretivir do cachai é pretivir, mas é com vaio. E esse vaio é que nos interessa, porque todo mundo vai precisar comer pretivir. Só que o capa vai pegar o jala interno e misturar com o vaio da comida pra tirar vaio do sistema. Vai tirar a jala do sistema através daquele vaio. Ok? Então, o prato do pita, por exemplo, hoje em dia, eu faço lá meu kitcher e etc. Eu jogo alguns tamarindos ali no feijão e etc. E é tudo de ácido que eu como. Às vezes no dia. É uma quantidade pequena, gente. Um pouco de tamarindo, um pouco de limão, um pouco de algum ácido. É um pouco, mas é pouco. Ok? Pra um pita no Nordeste. Pra um pita emitecido. Muito cuidado com a quantidade de ácido. Mamão, gente, de manhã. Iogurte, essas coisas todas. É tudo ácido. Empitece. Empitece deixa o sangue fervendo. Deixa o fígado de mau humor. Então, vai lá. Madura pro pita, ótimo. Lavana e âmula com cuidado. Catu, do ponto de vista ocidental, não é um grande problema. Um pouco de picante, botar ali um cominho, etc. Evitar, tipo, botar coisas mega picantes. Tipo um wasabi. Beleza. Tranquilo. Ok? Mas isso é culturalmente muito mais relevante no contexto indiano-asiático. E o kashaya e o tiktan. O kashaya é benéfico pro pita. Principalmente no final da refeição, você, tipo, botar ali na alface ou qualquer coisa que seja uma semente de girassol ou alguma coisa um pouco mais atiringente. O pita, muitas vezes, comer uma farofinha junto da alface não vai ser um grande problema, porque ele tem acne pra isso. Isso vai ajudar ele a ficar mais seco. Ok? E com menos fome. Botar um pouco de atiringente que não seja folhas no final da refeição do pita. Não tem aqueles negócios de restaurante natural que adoram jogar mais semente em cima. Então, no caso do pita, semente de abóbora, semente de girassol, semente de melancia. Melancia aqui no Brasil não é muito comum. Sementes anti-pita no final da refeição, lá no brócolis, na couve-flor, no chuchu e etc. É uma ótima forma de aumentar um pouco mais a saciedade do sistema. Castanha não. Porque aquilo vai ter um pouco de óleo também, aquilo vai deixar a digestão do pita mais prolongada e não exatamente pesada. Pra aumentar a saciedade do pita. E o nível de criminalidade dele vai diminuir também. Então, se, por exemplo, você sabe que você tem uma fome gigantesca, meio-dia, uma da tarde, etc. No final dessa refeição, coloca ali na alface um pouco de semente de girassol. Então, vê se aquilo ali não dava você mais sossego na vida. Sociedade. E o... Todos os adstringentes na forma de alface e essas coisas também, beleza. E o ticta, pro pita, é fundamental, gente. Terminar uma refeição com um belo de um pote de geló na frente é a felicidade do metabolismo do pita. O metabolismo hiperacidificado é o que vai realmente se beneficiar o ano inteiro de amargo. É claro que no verão mais, no inverno menos. Mas no caso do capa, assim, a quantidade de amargo que a gente usa no inverno não é muito, não. A gente entope a venta do capa de picante no inverno. Ok? No caso do pita, a gente coloca um pouquinho mais de picante no inverno, um pouquinho menos de amargo, mas é pouco. Amargo é presente no prato do pita meio que o ano inteiro. Não sei se a pessoa mora em uma vasca. Ok? Agora é o vata. O vata, gente. Ele não digere tão bem minha sinha madura se ele não estiver junto de toda a galera que tem agne. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. Deixa eu ver o video. Tchau. Tchau. O que é isso?